Fala Rubio, meu grande amigo, tudo bem com você? Passando para te dar os parabéns, principalmente pela pessoa que você é e pelo profissional que se tornou, profissional de alta qualidade, que tem ministrado vários cursos fantásticos, que eu tenho tirado muito proveito. Estou passando aqui, para quem não me conhece, meu nome é João Brigatti, sou técnico de futebol, estive há pouco tempo comandando a Ponte Preta da Cidade de Campinas. Estou passando para recomendar os cursos ministrados pelo Rubio. São cursos de alta qualidade, eu tenho certeza, eu tenho adquirido vários cursos dele, tenho aproveitado demais, tenho utilizado nos meus treinamentos, nos jogos e são de grande valia. E eu super recomendo a todos vocês. Forte abraço e mais uma vez Rubio, parabéns pela pessoa e pelo profissional que você se tornou. Um grande abraço a todos.